De acordo com a última enquete realizada no canal, o vídeo de hoje será sobre Linux usando os microcontroladores da arquitetura extensa. Nos vídeos anteriores do canal, aprendemos a compilar a ToolShade de desenvolvimento. Nós também aprendemos a compilar o kernel Linux usando essa mesma ToolShane. Aprendemos também como compilamos uma imagem de distribuição Linux e gravá-la na memória flash do microcontrolador. Também mostrei como conectar o microcontrolador com o kernel Linux numa rede Wi-Fi. Compilamos um pequeno programa do tipo Hello World no Linux e testamos no microcontrolador. E, no vídeo de hoje, vamos fazer um blink de LED também no kernel Linux. Antes de começar, gostaria de abrir um parêntese a respeito do modelo de microcontrolador. Não são todos os modelos que possuem suporte ao kernel Linux. Para o S32S3, que é o modelo que eu vejo mais sentido de usar, é necessário pelo menos ter 8 MB de PS RAM e pelo menos 8 MB de memória flash. Neste anúncio, o microcontrolador vem disponível com uma placa de desenvolvimento, que conta com LED RGB, botões boot reset, regulador de tensão. Vem também com um adaptador USB para o ART. E dois conectores USB tipo C, um para a porta serial, outro para a porta USB nativa do microcontrolador. Apesar disso, também é possível comprar apenas o microcontrolador fazendo este preço ficar ainda mais baixo. Eu, particularmente, não conheço outra solução mais barata capaz de carregar um kernel Linux. Pelo menos até o momento. Olhando para alternativas com preços semelhantes, temos esta placa da Luckfox. Temos a Raspberry Pi Zero, que apesar de não ser da mesma categoria, é vendida por um preço semelhante. E temos essas placas da Mico5. Eu não vou fazer considerações a respeito do melhor custo-benefício. Até porque as alternativas com preços semelhantes que estão disponíveis no mercado possuem suas particularidades. Eu prefiro deixar isso para um outro vídeo. No vídeo de hoje, vamos utilizar esta placa para fazer o GPIO Blink com o kernel Linux do microcontrolador. Vou apresentar brevemente o repositório com código-fonte para a piscagem do LED. Para compilar, basta carregar o Make. Lembrando que você deve ter as ferramentas de compilação necessárias, que já apresentei nos vídeos anteriores do canal. O código está aberto na minha página do Kithub para os interessados. O intuito do vídeo não é explicar o código. Vamos apenas compilar e fazer uma demonstração. E depois... E depois... E depois... Repare que utilizamos o GCC da EBI do Kernel Linux para o S32 S3. O executável foi compilado na nossa máquina hospedeira, basta copiá-la para o microcontrolador. Estou aqui com o S32 S3 e também o S32, que está aqui apenas porque quero aproveitar o LED que ele possui. Conectei a entrada do LED da placa do S32 no pino GPIO48 do S32 S3. Vamos acessar o Shell Linux do S32 S3 já com o programa compilado e gravado na memória flash. Lembrando que a partição com permissão de leitura escrita está montada em etc. Em vídeos anteriores do canal eu já mostrei como funciona a transferência de arquivos no S32 S3. Vamos executar este programa que compilamos no início do vídeo. Temos aqui uma breve ajuda. Tchau. 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 não está piscando porque precisa receber um outro tipo de sinal para funcionar.